Para tudo! Não! Não, gente, não! Descoberta do século só pode ser... Gente, o que é este amigo de milho? Vamos hidratar e testar o amigo de milho? Comprei hoje, tá? Achei de R$3,79 A caixinha É o seu amigo de milho, só do nada E eu vou usar Aquela Brasil Color Que já tem resenha para vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês verem E ele tem que ser misturado ao creme Vem quatro chachês Bota aqui em cima O nosso amigo de milho vem assim, ó Então é um sachê desse Para duas colheres de creme Certo? Então Vamos lá, né? Eu vou preparar aqui E passar no cabelo Tá? Fazer nossa mistura Passar no cabelo Deixar Mais ou menos uns 40 minutos Enxaguar e condicionar E depois eu volto com o resultado Alá, meus lindáticos Você virou aí no início do vídeo O que eu usei no cabelo? O amigo de milho da Sala Wine O que é isso aqui? O que é isto aqui? Estou apaixonada, gente Me apaixonei por um amigo de milho Me apaixonei por um amigo de milho Eu estava na caça Estava caçando esse produto Desde quando ele chegou Anunciou que ia ter amigos de milho E até que enfim Chegou aqui em Salvador E quando eu bati o olho Eu falei Eu vou comprar E eu comprei Né? Né? A toa que eu não ia comprar ele Mas eu fui comprar Minha tinta do meu cabelo E vi E comprei Antes que você me pergunte Ah, Lili Eu paguei Treze reais E setenta e nove centavos Nele Ele vem nessa caixinha Aqui assim Tá bom? Eu já usei hoje E ele vem com Quatro Chachês Zinho Desse daqui Vem com quatro Só tem três Porque eu achei É... Eu pensava Que era A caixa Era hidratação Mas não Ele vem com chachês Deveria botar Mais chachês Né? Salon Lani Porque quatro Não dá A pessoa aqui Adora hidratação E gente Isso aqui É maravilhoso Como hoje Eu pintei os cabelos Tirei aquele Ouro Que tava aqui Horrível Pintei os cabelos Fiz a minha hidratação Com ele Tá bom? Eu só fiz secar o cabelo Num secador Coloquei Eu usei a minha Escova alisadora Porque eu adoro usar ela Tá? E fiz Minha touca Quando eu cheguei em casa Agora Eu acabei de chegar no salão Eu resolvi vir gravar pra vocês O cabelo tá assim Olha o brilho Que ele deixa no cabelo Não Começando pelo brilho Olha o brilho Que ele deixa no cabelo Brilho Maravilhoso O que ele deixa no cabelo E o cabelo fica Bem soltinho O cabelo fica Maravilhosamente Gostoso Pra poder você escovar Pra poder você pranchar E o cabelo E o cabelo Dissolve na sua mão Desmaia na sua mão Quando você está retirando A hidratação É maravilhosa Esse amigo de milho É meu amigão Meu amigunzão Né, amigo? Adoro milho Adoro mais E meninas Como é que a gente usa Esse amigo de milho Simples e fácil Tá bom? Você mistura ele Com duas colheres De sopa Da sua hidratação De sua preferência Aqui Dentro da caixinha Vem esse folhetinho aqui Dizendo a vocês Como vocês devem usar Tá? Você pode usar o amigo de milho Com duas colheres De sopa De máscara Tá bom? De sua preferência Tá? Um sachê Ou se você quiser Fazer uma hidratação Uma nutrição Poderosa Você pode colocar Duas colheres De sopa Da sua hidratação De sua preferência Mais um sachê De amigo De milho Eu quero dizer Amido de milho Mas é amigo de milho Tá? E mais Um óleo vegetal De sua preferência Ou até mesmo Os óleos da Salon Line Tá? Aquele tô de cacho Que são maravilhosos Que eu adoro também Tá bom? Eu fiz aí A minha hidratação Com um sachê E a hidratação Da Quera Brasil Pra vocês Tá bom? E o que é que vem Nesta Embalagem Nesta composição aí Maravilhosa Que é o amigo de milho Tá? Ele tem amido de milho Que é um reconstrutor Da fibra capilar Para dar forças E bilho aos fios Ele contém Manteiga de carité Olha que delícia Rico em vitamina A, D, E, F E com propriedades Regeneradoras Azeite de oliva Poderoso Oxidante Purifica E devolve a força E bilho dos cabelos E ele contém Depantenol Hidrata e combate O ressecamento Realmente, gente O amigo de milho Ele promete aí Ele cumpre O que ele promete Né? E o cabelo ficou Maravilhoso Tá assistindo Meu cabelo Super ressecado E o cabelo Tá super macio Bem soltinho Lindo Olha como tá Meu cabelo E o brilho Que ele dá no cabelo O brilho É sensacional O brilho É maravilhoso Maravilhoso E ele é liberado Tá? Antes que você me pergunte Ele é liberado É liberado Com seu lampô Do seu não ouro Do seu lulu Né? Esses negócios aí Que virou modinha agora Então ele é liberado Tá bom? É, antes de que vocês perguntem Ah, Lili É só pra quem usa cachos? Pare com essa paranoia É pra quem só Que usa cachos Eu vou dar uma dica Legal a vocês Produtos pra cabelos cacheados São produtos potentes Então pra quem é lisa E tá com o cabelo ressecado Se joga nos produtos Pra cabelo cacheados Gente, que é maravilhoso Esses produtos Usa no nosso Pra cabelo liso E abusa Tá bom? Então usem, gente Usem que é maravilhoso O teste Tem a mediqueira semana Pra vocês É o amigo de mim Tá bom? Então é isso aí, meus amores Se você não é inscrito no canal Se inscreva Dá aquele like aí Pra ajudar a pessoa Tá bom? Ative o sininho E até o próximo vídeo Da Lili Um beijo e cheiro Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Namorar o meu amigo de mim Né, mamãe? Tchau, tchau Tchau